A seguir, Sem Censura. Então, oi. O Sem Censura está começando agora. A vida corrida de hoje, mulheres tendo que trabalhar fora, dar conta dos filhos, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, acaba fazendo que as mulheres tenham doenças que até então atingiam mais os homens. E o infarto é uma delas. O Ministério da Saúde aponta o infarto como a segunda maior causa de morte nas mulheres brasileiras. O cardiologista é o infarto. Frei Ricardo Regis alia a vida religiosa com a arte na exposição Laços de Fé. Frei Ricardo mostra com fotografias, instalações, objetos e esculturas toda a fé do romeiro brasileiro. A exposição já percorreu várias cidades do país e chega agora ao Rio. Temos a presença super luxuosa de Lilia Cabral, que agora é Mercedes, no filme de... Vamos rezar mais também, além de tomar conta dos fatores de risco. Me diga uma coisa, Frei Ricardo, essa exposição já foi a outras cidades? Já. O senhor mora exatamente onde? Fortaleza, mas sou de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. Nessa exposição Laços de Fé, ela já foi apresentada a 19ª apresentação aqui em Fortaleza. Aqui no Rio? Isso, no Rio. No Rio. A 20ª série é em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, em agosto. E eu estou querendo concluir, ela já foi apresentada em 11 estados do Brasil e já foi um trabalho... Já ganhou... Já está fechando. Já está fechando porque... Agora, como é que ela começou? Como é que o senhor começou? Pois ela começou... Porque não é fácil fazer exposição, ainda mais um frei. Não é? Isso. Não é exatamente assim, não deve ser muito simples, né? O senhor andou, batalhou para fazer. Batalhei. Eu comecei trabalhando com pintura exatamente há seis anos. Eu comecei a expor em Fortaleza, na região do Ceará, Juazeiro, Guaramiranga. E comecei a trabalhar com fotografias, gosto muito de fotografar. E comecei a me inscrever no Salão de Arte, o primeiro, Guarulhos. E esse meu trabalho foi selecionado. Gosto muito de arte contemporânea. E mandei esse trabalho e ele foi... Além da seleção, ele foi premiado. Então, o artista tinha direito a uma exposição individual. E eu disse, poxa, o que é que eu vou mandar agora? Porque eu já tinha feito em São Paulo uma exposição de pintura e outra em Salvador também. Só que para mandar esse material é muito complicado. E eu não tenho tempo de ir atrás de patrocínio, as coisas todas. Porque a minha vida é muito corrida com as celebrações, casamento, batizado, missa, palestras, confissões. Então, o meu tempo é agitado e muito preenchido. Então, eu disse, eu tenho que arranjar um outro estilo de arte para poder compensar esse material que não dá para enviar. E surgiu a exposição Laços de Fé. Eu já tinha essas fotografias arquivadas e eu fui ver o que poderia sair dali. E todas as fotografias convergiam para o laço. Então, eu disse, bem, vamos lá. Então, quem colocou esse laço? Alguém que tinha fé. Então, vamos montar aqui o título da exposição primeiro. Laços de Fé, óbvio, né? Só que eu não queria uma exposição apenas com fotografia porque eu achava que o espaço ia ficar muito vazio. E daí eu comecei a criar as instalações que são fitas, objetos, ex-votos, sandálias, chapéu de palha. E criou essa exposição aí, belíssima. O que os romeiros usam mesmo, né? Exato. São os ex-votos, né? Os ex-votos são as fotografias, o cabelo que eles cortam, depositam, as pés das imagens. Os ex-votos de madeira, né? Pé, cabeça, o corpo todo, simbolizando aí a cura. Então, ele fez a promessa ao santo, foi curado. Então, ele volta à cidade de Romaria para depositar... Em agradecimento. Em agradecimento, isso. Os ex-votos podem ser também de cera? Pode, pode. Inclusive, eu trouxe alguns. Ah, é? Pode. Vamos ver. São os seus. Ah, é? Oh, obrigado. Olha só. Vou botar o óculos porque tem umas inscrições. Ah, porque se escreve também, né? Olha os laços. Aí a estátua do Padre Cícero, né? As fitinhas também são usadas para fazer a instalação, a exposição. Vou colocar aqui. Vou mostrar um VT também. Olha que barato. E aí são feitos por... Esses aqui são feitos pelo senhor ou por artesãos lá do... Não, pelos artesãos. Artesãos do Cerá? Não, eles trazem da cidade. Ah, trazem da cidade e levam para... Isso. E isso fica... Ah, pode, Lilian, diga. Não, perguntar uma curiosidade assim, porque... Quando eu vou à Bahia, que eu vou muito na igreja de Nossa Senhora do Bonfim, vejo todas aquelas promessas que as pessoas pagam e depois vão lá oferecer, né? E aquela quantidade enorme de coisas e de cabeça de cera e... Aquilo vai para onde depois? Então, tem a sala dos votos, dos ex-votos. Mas é aquela sala imensa, assim, falando, usando... Eu acho que alguns são... Doados, queimados. Doados para instituições, para museus também, né? Porque ali dá para reciclar, não dá para fazer outras coisas? Sim, inclusive lá no Juazeiro, né? A procura é muito grande, né? Por artistas que trabalham nessa área, então... Ah, eles podem, eles mesmos, reciclarem, né? Sim, por. Mas aí a pessoa encomenda? Eu sempre tive curiosidade de saber como é isso. Não, o Romero... A pessoa faz promessa, o Romero faz uma promessa. O Romero faz a promessa, então... Então, por exemplo, procurou se dá um câncer do braço. É um barato. Então, ele encomenda e leva para a cidade onde ele fez a promessa, né? O Canidé, lá no Ceará, o Juazeiro do Norte. Essas outras cidades eu não tenho visitado, mesmo sabendo das Romarias, né? Salvador, Senhor do Bom Fim, né? É, porque lá é muito fácil, né? Trindade, em Goiás, né? Aqui em São Paulo também é parecida. E aí a pessoa encomenda para um artesão, sei lá, se ele está agradecendo uma cura no pé ou na perna. No pé, na cabeça. Na cabeça. Outro dia eu fui, apresentei em Criciúma, na Santa Catarina, e teve o debate com um artista, né? Então, tinha o corpo todo. Então, a aluna perguntou, e aí, padre, por que o corpo todo? Foi curado o que aí? O sangue? Então, para representar o sangue, você não vai levar o sangue ali, então? O sangue circula no corpo todo. Então, é interessante essa... Foi interessante a pergunta dela. O entendimento, né, dele. É, mas é porque o sangue... Não tem como você... Uma gelatina, não dá, né? Nós temos a... A gente fez um VTzinho com imagens da exposição do Frei Ricardo Regis, Laços de Fé. Vamos conferir? A gente fez um VTzinho com imagens da exposição. A gente fez um VTzinho com imagens da exposição. Muito bom, e viajar ao Brasil, né, mostrando, é uma grande ideia. Eu adoro essas coisas, essas histórias. Muitos perguntam por que tanta fita, né, a fita simbola justamente esse laço que o Romero faz entre a terra e o céu, através do santo, né, por isso que a gente viu aí no VT, santos, né, entrelaçados com as fitas, né, então... A gente tem aqui, ó, essa foto bem... Então, onde eles encontram a imagem, eles vão fazendo esse laço, né, esse agradecimento. E a fita também, né, é um ex-voto, né, tem gente que vai, circula toda a imagem do Padre Cícero, é muito interessante. E muita gente visita a imagem do Padre Cícero, né? Por ano, é... passam, por Juazeiro, quase 3 milhões de fiéis, né, então é muita gente. Juazeiro, a primeira Romaria que acontece é entre, no final de janeiro e início de fevereiro, Nossa Senhora das Candeias, né, uma Romaria muito grande. Depois vem uma Romaria pequena, mas que dá muita gente, do nascimento do Padre Cícero, dia 24 de março. Depois, 20 de julho, a morte do Padre Cícero, que é um ícone, é o Nordeste, a gente sabe muito bem disso. E depois vem a Romaria de Nossa Senhora das Dores, em setembro, que é outra Romaria muito grande. E fecha o ano com a Romaria das Almas, que é a maior. Tem muita gente. E o grande milagre nisso tudo é a cidade de Juazeiro do Norte, né, que tudo começou com o Padre Cícero, né, o conselheiro do sertão conhecido, onde congregava muitos fiéis. Então, a partir dos seus conselhos, tantas palavras bonitas, né, então isso foi se espalhando, se espalhando. E hoje o Nordeste, né, acorre para essa cidade em busca de alimentar a sua fé. Esse desejo de estar perto dos santos, através dessas promessas, dos pedidos. Então, são sertanejos, donas de casa, trabalhadores de roça, né, que se preparam o ano todo para, naquele período, daquela Romaria, estar. Estarem presentes, né, então é muito interessante. Então, quem vê aquela cena ali deles tocando a imagem, escrevendo, colocando sua testa, né, está aí expressando as fotografias. É muito interessante. E às vezes choca, né. Ainda bem que realmente a fé, né, depende de classe social, a fé remove montanhas, né. Que bonita essa mão. Eu, por exemplo, tenho muito, graças a Dora, desde criança, assim, aprendi com minha mãe, tem muita fé, reza muito, tem muita fé em Deus. Muito bom. E aqui tem várias fotos com as pessoas rezando mesmo, assim, né. Esse monumento que eles estão tocando é a imagem do Padre Cícero, que fica numa colina, né, um tanto alto, bastante alto lá. A imagem, ela tem... Ah, essas imagens são assim. Ela é grande? É um monumento grande. É um monumento, ele tem 17 metros de altura e tem uma base de 8 metros, então 25 metros, né. Fica na colina do Horto, chamado. Então, era um lugar que o Padre Cícero se recolhia, remontando ao lugar onde Jesus também se recolhia, ao Monte das Oliveiras. Então, ele se recolhe lá. E lá, nesse lugar, ele constrói uma capelazinha, né. Então, ele sobe, faz a sua peregrinação, fez a sua peregrinação e todas as romarias, todos os romeiros que vão, tem que ir ao Horto. Então, é um lugar de peregrinação, é uma terra santa chamada, né. Então, visitam as igrejas, os santuários, os lugares onde o Padre Cícero andou, o Horto, o Santo Sepulcro. É muito interessante, é um caminho. Vocês recebem gente de fora do país, lá também, né? Sim. Inclusive, tem um seminário, se eu não me engano, ano passado foi o segundo simpósio, sobre o Padre Cícero, né, americanos, vieram dos Estados Unidos. Então, o Padre Cícero é tema de estudo, tese, ele é muito conhecido. É um fenômeno mesmo, né. Fenômeno, fenômeno. Pela igreja, ele ainda não é reconhecido santo, né, mas os seus devotos, os romeiros, que já consideram o Padre Cícero santo, né. Então, isso é questão de tempo, a igreja está revendo, outro dia saiu uma comitiva, a diocese do Crato, né, com o bispo Fernando Panico, foi a Roma, né, pedir. Então, para que ele seja beatificado, né, então, há todo um processo de reabilitar o Padre Cícero novamente na igreja. Então, isso também leva tempo. Ah, porque há um estranhamento? Não, na época, houve, né, na época ele foi político, então, essa questão política atrapalhou um pouco. Então, ele foi afastado da igreja. Então, é um processo para retornar. Para reaproximar e aí. Mas, o povo já decidiu, né. Os grandes milagres, né. É independente de se santo ou não para eles, é santo, é caldo. Deixar ele aqui na proteção, né. É um fenômeno. A exposição está no Banco Central. No Banco Central, na vinda Prudente Vargas. Presidente Vargas. Sub-solo, centro. Está certo. No final, a gente reforça o adereço, tá. Hoje, a gente está perguntando aqui, vou perguntar para a Roberta Miranda, né. Você tem medo de ter alguma doença súbita, como infarto. Obrigada. O que você faz para evitar esse susto? Até uma costa de Santos, em São Paulo. Eu começo a esquentar um pouquinho, ela pergunta de novo. É, quando dispensou, né. Porque a pergunta hoje foi essa. Até uma costa de Santos, em São Paulo, tem medo de ter infarto, como um AVC. Para evitar, ela faz espetáculos de tango. Ela vai viver bastante. Bom, vou para o intervalo. Vou para o intervalo e volto já, já. Está bom? Sem censura, o programa da TV Brasil. Uma nova viagem musical. E aí Obrigado.